E uma onda de assaltos assusta moradores na terceira etapa de Rio Doce, em Olinda. Eles dizem que a falta de policiamento favorece a ação dos bandidos. Pelas ruas do bairro, as histórias são de roubo e de muita ação criminosa. Na terceira etapa do bairro de Rio Doce, em Olinda, o assunto é a falta de segurança. Nessa praça que fica em frente ao terminal de passageiros, já teve um posto policial, mas faz tempo que foi desativado. Por aqui, no início da manhã, é até grande a movimentação de trabalhadores que vão pegar o ônibus e de estudantes que seguem para essa escola, a Bandeira de Melo. Mas a movimentação não intimida os ladrões. Rose conta que foi assaltada pouco depois das sete horas da manhã, quando ia trabalhar. Chegaram dois caras de moto e pediram para... Passa, 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 eu não sei se era bolsa ou era celular. Eu estava com o celular no bolso da calça. Aí, quando ele levantou a camisa, que mostrou a pistola, foi que eu vi que era um assalto de verdade, né? Aí eu só fui tirar o celular do bolso e entreguei. Mais varo. E nesse dia ele assaltou aqui, assaltou mais em cima, aí na Avenida das Garças. Feio o retorno e assaltou a outra parada de frente. Sempre, sempre. Agora é de moto, é de carro, entende? Raramente a gente vê uma viatura passar. Esse taxista foi abordado por um assaltante aqui perto do terminal. Seu Luiz conta que ele se passou por cliente e deixou para anunciar o assalto quando chegou no destino final, o bairro da Macaxeira, no Recife. É 11h30 da manhã, todo mundo vendo. Ele chegou lá na frente, com arma na mão e eu tenho o BO. E me levou o dinheiro, levou o celular, levou aliança, levou tudo. O senhor lembra quanto levaram em dinheiro? 410 reais. O celular? O celular e aliança. É difícil, né? Você trabalha tanto e no fim da história é que realmente está um caos. Eu já solicitei ao quartel da Polícia Militar um trailer da polícia. Existia aqui há um tempo, mas retiraram. E vamos ver se a gente consegue novamente pôr aqui nesse terminal um trailer da Polícia Militar. A aliança de ouro era o bem mais precioso entre os pertences levados. Seu Luiz substituiu por essa baratinha. Vamos pensar aqui, bem baratinha, 5 reais. É o negócio de ficar com a vida, né? Com a saúde, né? E tocar pra frente, arrumar mais dinheiro. Porque se vir em cima, você toma mais, leva. Não adianta reagir. Ninguém reage. Com medo de assalto, muitos pais levam e vão buscar os filhos na escola. Essa mãe não deixa a vitória de 11 anos ir sozinha, mesmo morando perto. É coração de mãe, sabe? A gente fica assim, o jeito que tá hoje o mundo. Tem medo dela ser assaltada? Assaltada, sequestrada, sei lá. Uma coisa linda dessa, né? A gente tem medo de deixar sozinha. Essa é a rua Coração de Negro. Há muitos relatos aqui. De arrombamento de casas, roubos de carros. Mas o que acontece com mais frequência é o assalto à mão armada. Os homens passam principalmente de moto ou de bicicleta e abordam as mulheres que estão em frente de casa ou saindo pro trabalho. A rua estava deserta. Teve gente que conversou com a nossa equipe sem nem sequer abrir a grade. Dona Carmen Lúcia disse que estava em frente de casa com as amigas quando um homem de moto parou. Era um assalto. A gente tava aqui e passou duas caras na moto e abordou a gente. Levou o celular. Essa rua aí mesmo que a gente passa aí, durante dia e noite, é esquisito aí. Abordada aí na rua, cara de moto, bicicleta a pé. Seu Paulo, irmão de Dona Carmen, também vive trancado. Muito atrás da grade, hein? Já assaltado até minha irmã aqui, ó. Aqui. Cinco horas da tarde. Circulamos por outras ruas da terceira etapa de Rio Doce, que também estavam desertas. Em muitas delas, observamos mulheres andando sozinhas. Essa senhora mora em Maranguape e cuida de uma criança aqui no bairro. Ela disse que na hora de voltar pra casa, à noite, vai assustada. Com medo de assalto. O carro foi levado, o carro foi assaltado. Todo dia é uma história. A polícia militar informou que o primeiro batalhão faz ondas frequentes no bairro. Mas a PM não soube informar porque há tanta criminalidade no local.